Boa tarde galera, esse vídeo eu vou gravar para interpretar a música Filhos da Pátria Iludida de Gabriel Pensador É essa a letra Quando eu vejo um filho da pátria com a camisa dos Estados Unidos Eu fico puto, eu fico louco, eu fico logo mordido Por que? Se fosse americano eu já não ia gostar Mas o pior é brasileiro como cisma de usar Uma jaqueta ou uma camisa zeta com a estampa daquela porra de bandeira azul vermelho e branca Eu não suporto ver aquilo no peito de um brasileiro Me dá revolta de machar tudo de vermelho Vermelho sangue do otário que não soube escolher a roupinha Seta no armário e sai de casa crente que vai abafar Eu fico putinho, eu vou tentando me segurar Mas eu não estou mais aguentando Quando eu vejo um filho da pátria com a camisa dos Estados Unidos Quando eu vejo um filho da pátria com a camisa dos Estados Unidos Não somos patriotas nem nacionalistas Quando eu vejo um filho da pátria com a camisa dos Estados Unidos Como o tio Sam sempre quis Eu não vejo um filho da pátria com a camisa dos Estados Unidos Amigo Vá 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 Ou seja Vá 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 na mentalidade colonialista, mostrando que a maioria das pessoas que falam que é nacionalista é nacionalista da boca para fora. Essas pessoas morrem de vontade que o Brasil se torne outra Porto Rico, como, por exemplo, o senhor Jair Bolsonaro, que foi bater continência para os Estados Unidos. Lá fora, né? E os bolsominhos não veem isso. E, voltamos ao assunto. É, se a própria música diz, existe, não deveria existir fronteiras, mas já que existe, nós deveríamos valorizar a nossa bandeira, e não a bandeira dos outros. Não sermos alienados ao ponto de queremos nos tornar uma colônia, achando que nós iremos ter uma vida boa sendo colônia dos Estados Unidos, ou de qualquer outro país. devemos ser protagonistas da nossa história, e não ser, ser colônia, ter mentalidade vira-lata, como é hoje, galera. É isso. Espero que todos verifiquem se estão inscritos no Ciências Humanas TV, dê o joinha, dê o joinha, ouçam lá a música, e reflitam sobre o assunto, e... verif... e... e compartilhem esse vídeo nas redes sociais, e... FOLOW! FOLOW!